O segundo jogo da Argentina na Copa do Mundo Segunda vez que palpita o Brasil Vem cercar os nossos irmãos Hoje o segundo jogo é contra a Coreia do Sul E a gente vem torcer aqui junto com os coreanos Eu estou com a minha filha Mas eu estou com a minha filha Mas eu estou com a minha alma Eu não pensei que eu nunca vou Tô aqui com o Lucas, torcedor da Coreia E aí, caroche contra a Argentina Uma torcida mais que especial Torcer contra a Argentina Fica mais gostoso ainda, né? Isso, claro, né? Ainda que a Argentina é um time forte Vamos tentar ganhar, né? Lula da Argentina Você acha que dá pra ganhar? Claro, mas você tem que ganhar Promessa aqui, você é minha testemunha Se a Coreia ganhar, eu corto o cabelo Certo? Certo Cortar o cabelo, hein? A gente não esperava ganhar deles Mas é, gente, bom jogo, né? Isso que é importante A gente acredita que no próximo jogo, jogo com a Nigéria Dá pra encarar? Dá pra jogar com a Nigéria, né? Mas hoje não dá mais, não Eu vim cá, Brasil!